Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, eu tava aqui fazendo esse barrado e decidi ensinar ele pra vocês, tá? Pra aqueles que não sabem fazer crochê, bom dia, boa tarde, a parte do Senhor Jesus, sou sua irmã, sou cor, tá bom? Pra aqueles que não sabem fazer crochê, mas você pode fazer um barradinho lindo, belo, maravilhoso, tá? Esse aqui é o meu pano de prato, tá? Meu pano de prato tem 55 centímetros. Essa faixinha aqui, ela tem 55 centímetros de comprimento por 17 de largura aqui, tá? Aí, você faz do tamanho que você quiser e do tamanho do seu pano de prato, pra você não ficar perdendo material. Eu vou mostrar aqui pra vocês o paninho, tá? Olha, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui é o paninho que nós vamos fazer esse barradinho, olha, tá? Olha aqui. Esse barradinho, eu fiz o acabamento de viés. Aqui, eu fiz o acabamento com a barrinha de tecido. Coloquei esse passafita falso, ou galãozinho, não sei como que você conhece. Coloquei essa bordada de léser aqui, ó, ou bordada de inglês, tá? Da maneira que você conhece. Nós vamos usar, olha aqui, cortei a faixinha, deixa eu ver. Ela tem 55 de comprimento, deixa eu ver quanto que ela tem aqui. 7 centímetros, tá? 7 centímetros de altura, 7, ou 55 de comprimento. Aqui, eu tenho uma fita de léser de 55 centímetros, ou bordada de inglês, tá? Esse aqui é rosinha bebê, porque o meu branco acabou. Aqui, eu tenho os galãozinho, tá? Passa-fita falso, tá bom? Aqui, eu tenho, pra vocês verem, esse aqui, que você pode colocar. Fica muito bonitinho, muito lindo. Olha esse outro aqui, tá? Você pode... Gente, acabamento, enfeite do seu pano, você faz a maneira que você quiser, que você puder também, tá? Ele fica lindo. Quanto mais você der um acabamento bonito nele, melhor é. O que eu usei? Eu usei essa xícara. Na verdade, primeiro, eu cortei a olho, mas esse aqui eu vou ensinar pra vocês, tá? Com a xícara, olha. Peguei a faixinha maior aqui, ó, 17 de altura. Peguei a xícara, ó, uma xícara essa aqui, acho que é de 250. Coloquei aqui, ó, bem na quininha. Peguei esse giz e risquei aqui. Aqui, ó, deixei bem lá em cima. Aqui, eu já desci ela, tá vendo? Desci em torno de, deixa eu ver, 4 centímetros, tá? Desci em torno de 4 centímetros e fiz mais uma curvinha, ou uma nuvenzinha, tá? Peguei aqui do outro lado, desci mais um pouquinho, fiz a última nuvenzinha, que ficou 6 centímetros, tá vendo? 5 e meio pra 6, tá? Ó, tá vendo? Então, você pode fazer, tá? Que vai dar certo e vai ficar lindo. Agora, nós vamos cortar, cortar, olha. Nós vamos cortar pra sair dos dois lados, ó. Não tem problema de ficar mal cortado, que nós vamos costurar, tá? E a minha posição tá ruim, olha. Tá? Eu vou fazer com essa voltinha aqui, o outro não tem, mas esse vai ter, tá? Nós vamos pegar o nosso pano, tá? O nosso pano de prato, como eu já estava aqui montando, olha. Nosso pano de prato, meu pano de prato tem 55 de largura aqui, de comprimento, tá? Gente, deixa eu falar, se você tiver aquela máquina, sabe a máquina que faz os bordados? Você pode colocar essa parte com desenho para cima e bater uma costura reta aqui, tá? Mas a costura reta, lógico, você vai bater pelo avesso, tá? Você vai bater ela assim, olha, tá? Você vai bater ela assim. Vira o pano pelo avesso e você bate uma costura reta aqui. Depois, você vai virar esse pano para dentro, que ele vai ficar desse jeito aqui, olha, do lado de dentro, tá? Digamos que essa parte está costurada, ele vai ficar assim, esse desenho, para dentro. Você vai vir com a sua ponta, com a sua ponta, com a sua máquina que faz os três pontos caseadinho, olha. Você vai bater o caseadinho aqui, tá? Você pode colocar já um bordado inglês aqui e bater, olha. E já bater assim, olha. Isso aqui, para quem tem a máquina que faz os três pontos, olha. Presta atenção como que fica lindo, como que fica lindo esse trabalho. Ou você faz aqueles bordadinho que as máquinas fazem aqui em cima, entendeu? A minha não tem. Então, no caso, a minha costura, ela vai ser deste lado aqui. A minha é Singer Antiga e não tem esses pontinhos top maravilhosos. Mas quem sabe um dia eu ainda tenho uma máquina dessa, né? Para fazer, olha. Mede o meio com o meio, tá? Aqui é o meio do meu pano, meio com meio. Você vai pegar os seus alfinetes e vai prender, ó, certinho. Ó. Você vai prender todinho para ele não escapar, olha. Vai lá na sua máquina e bate uma reta aqui, ó. Respeita os pontinhos. Chegou aqui, vira a máquina. Agulha, né? Que digo, vira agulha. E vai. Chegou aqui, vira agulha e desce, tá? Eu vou fazer isso aqui e mostrar para você. Olha aqui como ficou. Já passei a costura, tá? Tudinho, olha. Passei a costura reta aqui, ó. Fazendo essas ondinhas, tá? Ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar. Não corte tão reto, tão em cima, tá? Mantenha uma distanciazinha de um pezinho de máquina. Para não correr o risco de você perder o seu trabalho, tá? Olha. Vou cortar tudinho e vou mostrar para você, tá bom? Então, já cortei, tá? Ó, cortei tudinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Para não ficar esse cantinho repuxando. Nós vamos fazer um piquezinho aqui. Gente, cuidado, tá? Bem devagarzinho, tesourinha. Bem... Olha. Não chegue na costura, pelo amor de Deus. Tirando aqui um pouquinho mais. Olha. Sabe? Nesses cantinhos aqui, ó. Onde você fez, ó. Eu faço assim, tá? Ó. Ó, eu vou dando umas piquezinhos aqui, ó. Nessas voltinhas, tá? Ó. Bem pouquinho, tá, gente? Cuidado. Ó. Bem pouquinho. Olha. Agora, nós vamos virar esse trabalho, ó. Vamos virar. Olha aqui. Vira. Tudo certinho, tá? Espero que você esteja entendendo. Virei certinho. Nós vamos lá no ferro. Precisa do ferro, tá? Pra nós irmos passando ele. Pra ficar assentadinho, tá? Ó. Ele vai ficar todo assentadinho, bonitinho. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Você vai virando, tá? Tá? Todinho. Assenta ele bem assentadinho, dando fé. Se você quiser, você já pode fazer o pressponto aqui, tá? Ó. Faz o pressponto. Eu fiz o meu ali em branco, mas se você quiser fazer em vermelho, você faz, tá? Ele não fica repuxento, tá? Ó. Deixa eu virar aqui, pra vocês darem uma olhadinha ele assentado. Olha. Tá? Tá vendo? Como que fica? Já ficou diferente esse, tá? Esse ficou com mais voltinha, tá? A gente pode ir mudando. Olha, eu amei. Ai, gente. Tão gostoso você fazer aquilo que você gosta, né? Olha, eu amei, ó. Eu amei. Aqui tá repuxando, ó. Tem que... Dar um piquezinho aqui. Ó. Tá vendo? Coisinha de nada, tá vendo? Olha. Pra vocês verem, ó. Saiu, tá? Coisinha de nada, tá bom? Aí, a gente vai lá no ferro. Passa bem passadinho aqui, tá? Mas, o que eu queria mostrar pra vocês era isso aqui. Era o barradinho, tá? Está aqui, olha. Olha que coisa mais linda. Depois que você passar o ferro, eu faço assim, ó. Passo o ferro aqui. Viro essa partezinha aqui pra dentro. Pra dar um acabamento mais bonitinho com o ferro, tá? Aí, depois que ele tiver bem bonitinho, passadinho. Eu pego essa... Essa... Barrinha de laser de bordado inglês. Eu coloco aqui, já com essa fitinha, ó. Olha aqui, pra vocês. Só tô mostrando aqui pra vocês, tá, gente? Eu não vou montar ele, tá? Esse aqui é... É a mesma coisa do outro que está aqui, tá? Mesma coisa. Só tô mostrando pra vocês como que eu fiz. Olha. Essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito amor, muita dedicação. Que a alma do seu negócio é o seu acabamento. O seu futuro de empresária, de artesã, seja qual for o seu ramo. O seu trabalho é o seu acabamento. É ele quem vai te garantir a sua criantela, tá? Ó, tá? É ele quem vai garantir o seu pão de cada dia. Olha aqui. Dessa maneira aqui. Aí, você vai lá na máquina, você passa uma reta aqui na parte de baixo e uma reta na parte de cima. Passa o ferro, assenta bem direitinho e passa o pressponto aqui, tá bom? Ó. Olha, o que vocês achou do nosso barradinho, tá? Ó. Me diz aí o que você achou do nosso barradinho. Tá bom? Olha a diferença. Esse aqui eu fiz quadradinho aqui, ó. Esse aqui eu já fiz todo de ondinha, tá? Esse aqui eu fiz a ondinha aqui do lado e a ondinha maior. E aqui no meio, ela ficou quadradinha. Qual que você gostou mais? Das ondinhas ou esse aqui? Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Me diz aí qual que tá mais bonitinho. O de barradinho, o de léser branco? Ou o de léser rosa? Ah, como eu gosto de tudo. Pra mim tá os dois tá lindo. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus.